Esse vídeo é pra você que quer ganhar dinheiro trabalhando a partir da cozinha da sua casa e pra você que deseja aprender e fazer para consumo próprio. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês essa receita maravilhosa de sorvete caseiro pra você começar a fazer e vender hoje mesmo. Com essa base você consegue fazer vários sabores de sorvete para oferecerem aí para os seus clientes. E se você se interessar, no finalzinho do vídeo eu vou contar pra você qual foi o valor de custo dessa receita e por quanto que eu posso vender aqui na minha cidade. Então fique comigo até o final e bora pro vídeo. Vamos lá então pessoal, eu vou começar fazendo a base do meu sorvete e vou mostrar pra vocês como que é simples de fazer. Aqui no bolo da batedeira eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, 100 gramas de açúcar, um litro de leite, e uma colher de liga neutra. Uma colher de sopa que dá equivalente aí a 10 gramas, tá pessoal? Pra quem quiser saber o peso. Agora é só bater isso aqui até que fique uma mistura bem homogênea. E esse processo pessoal, vocês podem fazer também usando o liquidificador. Eu só acho que não há necessidade, porque assim a gente acaba sujando mais um utensílio, né? Então dá pra fazer tudo na batedeira. Se você não tiver uma batedeira, aí sim você pode fazer todo o sorvete no liquidificador. Você só vai precisar dividir a sua base aí em várias partes pra você ir fazendo esse processo de bater o emulsificante com o sabor aos poucos, né? Pra não forçar demais aí o seu aparelho. Prontinho, gente. Depois de fazer aqui a base do meu sorvete, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dois sabores de sorvetes. Então eu vou separar essa base aqui. Eu vou dividir metade pra cada bolo. Se nesse momento você quiser fazer um sabor, você vai continuar trabalhando aqui nesse mesmo bolo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar metade da minha base e vou transferir aqui para o outro bolo da batedeira. Qualquer outro recipiente, tá? Agora é só saborizar. Eu vou fazer aqui um sorvete de creme. Então eu vou colocar aqui, ó, duas colheres de sopa do pó saborizante no sabor creme, tá gente? Isso aqui a gente compra em lojas de confeitaria, fácil de encontrar. E o outro sabor que eu vou fazer vai ser o sabor de coco. Vou colocar também duas colheres de sopa. Não muito cheias, tá? Olha só. E agora chegou a hora de dar volume aqui para o meu sorvete. Então eu já vou acrescentar em cada bolo, em cada sabor, uma colher de chá de emulsificante. Tá? Percebam que não é muita coisa, tá gente? Uma colherzinha de chá, porque aqui eu dividi essa base ao meio. Se você estiver fazendo uma base todinha de um sabor só, você pode colocar uma colherzinha de sopa. Agora, gente, para finalizar é só voltar com essa mistura aqui para a batedeira. Bater aí por mais uns 10 minutinhos, até que você perceba que já deu bastante volume, porque toda essa base aqui, ela vai dar muito volume por conta do emulsificante. Por isso a importância de utilizar o emulsificante na receita de sorvete, tá? Então eu vou bater essas duas bases e já volto aí com o resultado para vocês. Prontinho, pessoal. Olha só, aqui está o resultado do meu sorvete de creme. Olha para vocês verem como que rende essa receita. Olha, quase que chega até a boca aqui do meu bolo, né? Lembrando que aqui não tem a base toda, tá gente? Eu tirei parte dela para fazer outro sabor. Então vamos lá. Eu vou estar utilizando esses potinhos aqui de 100ml, tá? E aí eu quero fazer em potinhos de 100ml para poder vender mais barato. Se você quiser fazer potinhos maiores, consequentemente vai render menos, mas aí vocês vão poder vender mais caro. É só fazer a precificação certinha, tá? De acordo com o rendimento. Então aqui eu tenho potinhos de 100ml. Eu vou pegar com a concha e vou enchendo aqui os meus potinhos, tá? Vou colocar aqui até a marcação para eu poder colocar a tampa e não sujar a tampa, tá? Então olha só, até a marcaçãozinha aqui certinho. E aí eu venho com a tampinha. Esses potinhos vocês compram. O potinho e a tampa vem separado, tá gente? Mas é bem baratinho. Olha, então vai ser assim que vai ficar aí os meus toletinhos. Eu vou encher todos os potinhos e depois eu conto para vocês aí qual foi o rendimento, né? Quantos potinhos eu consegui fazer com essa receita. Aí eu vou fazer também com o sabor de coco, né? Mesma coisa. E aqui está o resultado do meu sorvete de coco, gente. Olha, o coco ficou um pouco menos que o creme, mas mesmo assim olha como que deu bastante volume. Rendeu bastante, né? Agora aqui no meu sorvete de coco eu vou acrescentar, gente, 50 gramas aí mais ou menos de coco ralado, tá? Como eu estou fazendo aqui só parte da receita, né? Eu não vou colocar o pacote inteiro, não. 50 gramas é o suficiente, tá? Então agora é só misturar aqui com a colher mesmo e já vou também colocar nos potinhos. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o resultado desse sorvetinho que você vai fazer e vai arrasar nas vendas. Aqui eu só tenho alguns sorvetes, tá? O restante continua lá no freezer. Eu quero mostrar para vocês a textura desse sorvete que você vai fazer aí. E olha isso, pessoal. Que coisa mais maravilhosa. Fica uma textura bem cremosa e ao mesmo tempo, gente, fica um sorvete bem firme, tá? Para você fazer o sorvete, você precisa tomar muito cuidado na utilização da liga neutra. A liga neutra, ela tem o poder de não deixar o seu sorvete cristalizar. E da mesma forma que se você utilizar muito a liga neutra, ele realmente não vai deixar o seu sorvete cristalizar. O seu sorvete não vai nem congelar, tá? Então esse é o cuidado que você precisa ter na hora de fazer aí o seu sorvete, tá bom? Você utilizando a liga neutra na proporção certa, você vai ter aí um sorvete com a cremosidade no ponto certo. Olha isso, tá? Agora deixa eu mostrar para vocês aqui como que ficou a textura do sorvete de creme. Olha isso. Percebam que é um sorvete firme e cremoso ao mesmo tempo, tá? Você precisa dar essa firmeza para o seu cliente para ele poder consumir o sorvete sem derreter até o final, né? Porque também a gente quer sorvete cremoso, mas a gente não quer sorvete derretido. Então, é só fazer aí na proporção certinha que eu ensinei para vocês que o sorvete de vocês vão ficar assim também, tá? Sem segredos. E para o seu sorvete ficar com uma textura bem correta, o interessante é que você faça de um dia para o outro, porque é sorvete, é cremoso, ele demora um pouquinho mais para firmar aí no freezer ou no congelador da sua casa, tá? Então, faça sempre um dia pensando em vender no dia seguinte, porque aí vai dar certinho. Ele leva aí, em média, umas 12 horas para ficar aí na textura perfeita para consumo, tá bom? E agora chegou a hora da gente falar de custos. Eu vou contar para vocês qual foi o valor de custo dessa receita e por quanto que eu posso vender. Então, vamos lá, pessoal. Essa base de sorvete, ela me teve um custo de R$15,50. E aí, eu estou contando somente o sabor de creme. É o sabor que eu utilizei somente o pós-saborizante. Então, cada sabor que você precisar agregar mais o item aí na sua receita, você vai precisar calcular certinho, tá bom? Vamos levar em consideração que eu fiz o sabor de creme. Então, me custou R$15,50. E o rendimento dessa receita foram de 45 unidades. Então, eu consegui fazer 45 sorvetes de 100 ml. Então, R$15,50 dividido por 45 me deu um custo aí de R$0,34 por cada sorvete. Eu acrescentei mais 30% para cobrir todos os gastos incalculáveis. Esse valor passou a me custar R$0,44. Acrescentei mais R$0,06 da embalagem, que são esses potinhos que eu utilizei. Então, cada sorvetinho me teve um custo aí de R$0,50. Olha só como é baratinho para fazer esse sorvete. Você pode vender aí de R$1,50 a R$2,00. Tem pessoas que conseguem vender até R$2,50. Então, vai depender muito aí da sua região. E claro que você vai precisar fazer os cálculos aí de acordo com os seus gastos, tá? Não se esqueçam disso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Você que ficou aqui comigo até o final. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.